Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, sim é o Vene Casagrande, mas hoje eu tô de bonézinho da KTO, tá vendo aí ó, não sou muito de usar boné não, mas como eu gosto de inovar, eu falei ah vou usar o boné, tá vendo aí ó, KTO, nossa parceira, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa pra fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir uma grana extra. No vídeo de agora galera, a gente vai falar sobre uma cláusula anti-SAF que o Banco BRB colocou no acordo com o Flamengo, inclusive enquanto a gente grava aqui a reunião do Conselho Deliberativo pra votar esse acordo entre o Flamengo e o BRB, está acontecendo e por falar em reunião, em um grupo de WhatsApp, um grupo aí da base aliada do Rodolfo Landim, o assunto Gabigol tá dando o que falar, o presidente foi criticado nesse grupo, por ter falado sobre Gabigol e o presidente foi e respondeu e a gente vai trazer o que ele respondeu e também Flamengo de olho no mercado em busca de uma contratação, mas é uma contratação digamos assim nível Carlinhos, como assim Vene? Já já a gente vai explicar essa situação, então não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda, se quiser colaborar de maneira financeira tem o Pix na descrição, tudo aí pra você só clicar no link aí, você já vai ajudar bastante o canal Vene Casagrande, isso que importa. Galera, na boa, tô me sentindo estranhaço de bonézinho pra frente, vou meter o boné pra trás, é, esquece aí ó, fiquei melhor, não tem jeito, fiquei até estiloso. Antes de falar de Flamengo, eu quero falar sobre um assunto envolvendo John Texo e o futebol brasileiro, pra quem não sabe, John Texo é o dono da SAF do Botafogo e ele novamente falou que tem provas que podem comprovar que o Palmeiras está sendo beneficiado, pois é, em uma entrevista ao canal do Medeiros no YouTube, John Texo é o dono da SAF do Botafogo, disparou contra o Palmeiras, temos provas pesadas, 100% confirmadas, o que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas, desculpe se isso vai criar barulho, mas tem provas, vou mandar aos procuradores, estou aqui pra defender a honra do meu clube, posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano, ano passado foi turbulento, não vou deixar o que aconteceu ano passado passar batido, estamos em uma nova temporada, fecha aspas. Gente, com todo respeito, o John Texo está passando os limites, o que ele está achando? Que o Brasil é o que? Que o futebol brasileiro é o que? O cara fala a todo momento que tem prova e nunca mostra as provas. Sinceramente, o John Texo está sendo um fanfarrão. Ele está querendo dizer que o Botafogo perdeu o título no Campeonato Brasileiro ano passado por culpa exclusiva do Palmeiras e do que acontece nos bastidores. Não, John Texo. O Botafogo perdeu o título ano passado graças à incompetência dos jogadores e também sua incompetência, porque você não soube administrar o ambiente, os bastidores do clube. Você simplesmente deixou, a verdade é essa, que os jogadores tomassem conta de tudo, que eles decidissem, que o Bruno Laje saísse, que eles decidissem, que o Lúcio Flávio iria assumir a equipe. E quando você viu, já era tarde demais. Então, me desculpe, John Texo, a culpa não é do que acontece nos bastidores. E se você tem provas, mostre logo, porque quando você mostra, vai acabar com isso. A gente quer que acabe com isso, agora ficar falando a todo momento e nunca mostrar? Está chato já, né? Está igual o programa do John Kleber, pô. Eu vou mostrar, eu vou mostrar e nunca mostra. Chataço. John Texo, na boa, você está sendo um fanfarrão envolvendo esse assunto aí. Agora, vamos falar de Flamengo, porque nesse momento acontece uma reunião lá na Gávea, reunião do Conselho Deliberativo, para votar o patrocínio entre BRB e Flamengo. Esse que vai para a homoplata, a gente já trouxe todas as informações aqui, patrocínio milionário, 50 milhões de reais em duas temporadas. Só que tem uma cláusula interessante nesse acordo. Contrato prevê que banco pode rescindir patrocínio se o clube se tornar uma SAF nos próximos dois anos. E por que a gente está falando isso? Porque nós sabemos que o Landim trabalha fortemente nos bastidores para o Flamengo ter uma SAF ou se tornar uma SAF. Não basicamente o que é no Botafogo, por exemplo, no Vasco e até mesmo no Cruzeiro. Com sendo vendido aí quase da totalidade, no Vasco foi vendido 70%. E o Pedrinho está lá dizendo que não pode fazer nada, óbvio que não pode fazer nada. Ele só é dono de 30%. Hoje o Botafogo pertence ao John Texo. No caso do Cruzeiro, é o Ronaldo, fenômeno. E no Flamengo seria uma SAF diferente. Seria de 25%, pelo menos é o que o Landim propõe nos bastidores, nas reuniões. Mas quem me garante que desses 25% não vai se tornar 51% ou 60% ou 80% futuramente? Isso é algo que precisa ser muito discutido. Eu, particularmente, sou contra o Flamengo se tornar SAF nesse momento. Depois de ouvir, ler, escutar, conversar com pessoas, nada me fez acreditar que para o Flamengo nesse momento seria bom. E como o BRB sabe que existe a possibilidade, botou essa cláusula aí no contrato de renovação com o Flamengo. Ou seja, se o Flamengo se tornar SAF nos próximos dois anos, o BRB pode rescindir o contrato com o Flamengo. E por falar em Landim, ele foi criticado em um grupo de WhatsApp da sua base aliada pelas declarações que ele deu em entrevista à Rádio CBN. Ele foi acusado de, entre aspas, abrir mão do Gabigol, dando a entender que o Gabigol não faz parte mais dos planos, que não está nem aí se o Gabigol vai continuar ou não. E o Landim foi e respondeu. A gente teve acesso aos prints dessa conversa e ele disse o seguinte, Não estamos abrindo mão, não. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal. Não tenho dúvida disso. Gente, olha só. Vamos lá. Nessa, eu estou com o Landim. Gente, não é porque é o Gabigol, que é ídolo, que tem que aceitar tudo. A renovação que o Flamengo havia acordado em outubro do ano passado, que quase foi assinada esse ano, era um escárnio, era um absurdo. Estávamos falando de um Gabigol vivendo um péssimo momento que ia ter um aumento salarial bem importante, a verdade é essa, e um contrato de até cinco anos. Mas por que isso? Por qual motivo? O Gabigol não vinha jogando nada na ocasião, não fazia o menor sentido dar um contrato de inovação desse para a Gabigol. Não sei por qual motivo a diretoria recorreu. Se foi repercussão negativa, se foi pressão interna, ou se foi tudo isso e muito mais. Fato é que a diretoria fez certo e o tempo mostrou. Imagina se tivesse renovado e ele agora com a possibilidade de ganhar a suspensão de até quatro anos. Sim, ele pode receber uma punição de quatro anos. A partir do momento que ele recorre ao CAIS, a gente já falou isso aqui. Ele tem esse risco e é um risco grande. E há quem diga, há advogado que diga que o melhor para o Gabigol não era nem ele recorrer. Aceitar a punição de dois anos e ainda comemorar que já tem um ano cumprido, mesmo não tendo cumprido. Ele só ficaria mais um ano sem poder jogar. Então, galera, o assunto Gabigol está dando o que falar nos bastidores. Está criando um debate muito grande nos bastidores. Mas, pela postura do Landim, nessa eu estou com ele. Você, embora seja o Gabigol, ídolo dessa nova geração, fez muita coisa para o Flamengo e com o Flamengo, mas não dá para aceitar tudo o que o atleta propõe, tudo o que o atleta exige. Ainda mais agora, com essa confusão toda envolvendo a justiça, a punição. Nós não sabemos qual será o futuro do Gabigol no Flamengo. Não tem como prever. Quem falar que o Gabigol vai renovar, está chutando. Quem falar que o Gabigol não vai renovar, também está chutando. Nada vai acontecer antes que não tenha uma definição envolvendo a parte jurídica dele. Os advogados ainda estão trabalhando no processo para pedir, para dar entrada no novo processo lá no CAIS. Ainda nem teve isso. Deram entrada apenas no recurso para ele poder treinar, jogar novamente. Mas ainda vai ter um julgamento. Então, assim, galera, essa novela ainda vai ter, ainda vai acontecer muita coisa. Não tem como prever nada agora. Para finalizar nosso vídeo, galera, informação da Raíssa Simplice, Flamengo pretende contratar lateral esquerdo nível Carlinhos. Quando fala nível Carlinhos, entre aspas, é o mesmo custo. Um custo extremamente barato. Por quê? Abriu uma janela doméstica. Agora, dia 1º de abril, hoje, no caso, e vai até o dia 19. Essa janela doméstica dá a possibilidade ao Flamengo monitorar alguns nomes para a lateral esquerda. Essa é a ideia do Flamengo. Por quê? A Eton Lucas e Vinha podem ser convocados para suas respectivas seleções durante a Copa América. E o Flamengo não teria a lateral esquerda durante nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Improvisar o Léo Pereira durante nove rodadas não é o ideal para um time que pensa em conquistar todos os títulos que disputa. Então, acho que o Flamengo está certo. Acho que o Flamengo está certo. Tem que, sim, ficar de olho no mercado. Tem que ficar monitorando. Mas, óbvio, sem grandes investimentos, porque esse jogador chegaria para ser terceira opção na lateral esquerda. A não ser que você faça um contrato de seis meses. Mas o Carlinhos foi um contrato de três anos. Inclusive, esse aí é o meu maior questionamento em relação ao tempo do contrato do Carlinhos. Valeu, galera! Ah, o Flamengo está treinando nesse momento também. Fabrício e Bruno e Bela Cruz podem ser poupados no vídeo de amanhã. A gente vai trazer essas informações aí. Então, fiquem ligados. Ative a notificação. Compartilhe o vídeo com os amigos. Não deixe de ativar o sininho. Enfim, solta o dedo no like. Ajuda aí. Tamo junto. Forte abraço e fui!